Tá afim de aprender as funções classificar, conte Cs, concatenar e converter? Então fica aqui que no vídeo de hoje a gente vai dar andamento naquela série que a gente iniciou há um tempo no canal, que é o Excel de A a Z. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da ação, treinamentos. E no vídeo de hoje, como eu disse anteriormente, a gente vai dar continuidade à nossa série Excel de A a Z, onde a gente vê as principais funções com cada letra do alfabeto e hoje é a letra C. A gente vai começar, a gente vai ver quatro funções, na verdade são cinco, uma é composta da outra, mas são quatro funções muito úteis que eu tenho certeza que se você não conhece vai te ajudar muito no seu dia a dia. A primeira função que a gente vai ver, antes da gente ver essa função, não esquece de se inscrever aqui no canal, clicando no botão que tá aqui embaixo, clica no like também porque isso ajuda muito o canal. E comenta aqui embaixo o que você tá achando desse vídeo, se você já conhece ou não alguma das funções que a gente vai falar aqui hoje, tudo bem? Nessa primeira função que a gente vai ver, a função classificar, o que a função classificar faz? O seu próprio nome já diz, ela classifica uma matriz ou o intervalo de valores baseado em ordem ascendente ou descendente, que é a forma como a gente vai decidir. Então vamos ter a função classificar aqui dentro. Classificar. E ela tem como argumento obrigatório simplesmente o primeiro, que é o argumento matriz. E pode ser uma matriz ou simplesmente uma coluna. Eu deixei aqui alguns nomes separados e a gente vai trabalhar com esses nomes, tudo bem? Vou clicar aqui no André, vou selecionar aqui até o final, vou fechar meus parênteses, não enter, e ele classifica pra gente de A a Z, de ascendente até descendente, de forma ascendente, na verdade, essa matriz. Tudo bem? Lembrando do que eu consigo também colocar isso aqui de forma decrescente. Como que a gente faz isso? Olha só, vou inserir minha função classificar novamente. Igual, classificar. Vou selecionar agora a minha matriz, mesma forma que eu fiz antes, vou dar um ponto e vírgula, vou pular o argumento índice de classificação, dando mais um ponto e vírgula, e agora a gente vai pra nossa ordem de classificação. Por padrão, como você viu, essa função traz pra gente o resultado ascendente, que é o numeral 1 positivo. Agora, se eu quiser de forma descendente, basta eu colocar 1 negativo, ou simplesmente selecionar a forma descendente aqui embaixo e apertar um tab, que dá na mesma coisa. O último argumento também não é obrigatório, eu vou fechar meus parênteses e dar um enter, ok? E ele coloca pra mim, então, a minha lista de forma descendente. Dizer, ah, tudo bem? Não sei se você percebeu, mas a função classificar, ela também é uma função de matriz dinâmica. Ou seja, a gente falou muito, se eu não estou enganado, no último ou no penúltimo vídeo aqui do canal. Se você ainda não viu, seleciona aqui os vídeos do canal, vai dar uma olhadinha, que são vídeos muito bons, tudo bem? Essa função de matriz dinâmica, o que que acontece? Eu vou apagar ela aqui, e vou colocar um A aqui, por exemplo, qualquer outro valor, tudo bem? E aí, o que que vai acontecer? Essa função, ela é uma função que precisa de um espaço para despejar o resultado, para despejar os valores. Então, eu vou construir a função classificar pra você novamente, vou selecionar a matriz, como a gente já fez anteriormente, e vou simplesmente fechar meus parênteses da onda. Ela vai tornar pra gente um erro de despejar, ou seja, o que que esse erro representa? Representa que o montante, o total de valores que seria o resultado da função, não estão cabendo nas células abaixo, ou nas células à direita, que também, no caso, retornaram uma matriz. Nesse caso, retorna pra gente só uma coluna, tudo bem? Como que eu resolvo tudo isso? Basta eu eliminar todos os valores que estão no caminho dos resultados da minha função de despejar. Então, basta eu clicar em delete, e pronto, ele já consegue retornar pra minha função. Então, muita atenção, esse erro de despejar é um erro novo, se você ainda não conhece, é por conta disso, que há valores no caminho dos valores resultantes da sua função que retorna uma matriz dinâmica. Vamos agora pra nossa função concatenar, uma função muito legal também, muito útil. Eu, particularmente, costumo utilizar muito nos projetos que a gente faz aqui na ação. A função concatenar, pra que que ela serve? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A função concatenar, ela é uma função de juntar textos. A gente vai concatenar, juntar textos, juntar valores. Pra quem já trabalha com Excel, a função concatenar, ela foi muito utilizada nas versões antigas do Excel. Para versões mais novas, a Microsoft atualizou e criou a função concat, mas que é a mesma coisa, tanto no resultante, quanto na estrutura de argumentos que a gente tem dentro da função. Então, se você tem a versão mais antiga do Excel aí, uma das versões mais antigas, pode continuar utilizando a concatenar, que ele dá o mesmo resultado. A gente vai utilizar a concat aqui, simplesmente porque é uma função mais nova, e a gente vai selecionar o texto 1, que a gente quer concatenar, cliquei aqui em poste de calvas, ponto e vírgula pra gente para o nosso próximo argumento. E agora eu vou aqui dentro de estado e fecho meus parênteses e dou um enter. Opa, fecho meus parênteses e dou um enter. Quando eu faço isso, ele une pra mim em uma única célula, cidade e estado. Só que eu não sei se você reparou, tá tudo muito juntinho, tanto cidade quanto estado. Não seria legal a gente colocar uma barra depois da cidade, né? Uma barra pra dividir essas informações. Como que a gente faz isso? Muito simples. Vou inserir aqui novamente a minha função concatenar, a concat. Vou colocar como texto 1 a cidade, e no meu texto 2, vou dar um ponto e vírgula, o que seria o meu texto 2? Seria a barra. Mas eu não posso colocar a minha barra assim. Por quê? Porque tudo que eu coloco na frente do sinal de igual, ou é uma operação matemática, ou é uma função do Excel. Nesse caso, se a gente colocar a barra sem aspas, o Excel vai interpretar pra gente que a gente quer fazer uma divisão, e não é isso que a gente quer. Então essa barra deve vir entre aspas. Lembrando, né, o Excel, falando pro Excel que isso aqui é um texto, ponto e vírgula, e agora a gente vai pro texto 3, que é o nosso estado, beleza? Fecho meus parênteses e dou um enter, e prontinho. Agora eu consegui corrigir. Eu tenho minha cidade sendo separada no estado por uma barra, beleza? Pode ser também um hífen, né? Muitas pessoas usam o famoso tracinho. Dá pra ser também, vai de acordo com o teu projeto, beleza? Próximo item agora são duas funções. A função conteC e a função conteC. A gente vai utilizar essas duas funções para responder as questões que eu tenho aqui em tela, que é o seguinte. Primeira questão, quantas vendas fizemos de caneta? Então eu quero saber, cada linha dessa aqui da minha tabela de vendas, cada linha é uma venda diferente. Então eu quero saber quantas vezes eu vendi caneta. Não a quantidade de canetas vendidas, mas quantas vezes eu vendi uma caneta. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o sinal de igual e utilizar a função conte.c, tá? No singular, conte.c. Ela tem simplesmente dois argumentos, o intervalo e o critério. O intervalo vai ser a minha coluna B, que é onde estão os meus produtos. Já que eu quero contar quantas vezes aparece caneta, eu tenho que selecionar em qual coluna aparece a minha caneta. Faz sentido? Ponto e vírgula e meu critério. Qual que é? Basta eu colocar caneta entre aspas, tudo bem? Fecho meus parênteses e dou um enter e a gente sabe que a gente fez três vendas de caneta. Então olha só, uma caneta, duas canetas e cadê a terceira? Aqui, lá em cima. Caneta, três vendas de caneta. Beleza? Agora, e se eu quiser saber quantas vendas de caneta a Rafaela fez? Olha só que interessante. Aqui, a função conte.c já não me ajuda mais. Por quê? Aqui eu tenho dois critérios e a função conte.c permite que eu utilize apenas um. Então nesse caso a gente vai ter que utilizar o plural dessa função, que é a função conte.c. A função conte.c permite que eu realize operações com um, dois ou mais critérios, quantos couberem dentro da minha fórmula. Então a gente vai inserir aqui a função conte.c. E ela tem como seu primeiro argumento o intervalo de critérios 1, que é aqui, vamos começar pelo produto, a mesma ordem que a gente fez anteriormente e a ordem da questão também. Ponto e vírgula, meu produto qual é? Caneta. Pronto, agora ele vai contar quantas canetas tem lá. Ponto e vírgula. E agora o intervalo de critério 2 é o vendedor. Ponto e vírgula, eu quero saber da Rafaela. Opa, Rafaela. Perfeito. Fecha meus parênteses e dá um Enter. E a gente sabe que as vendas da Rafaela, de todas as vendas dela, somente uma foi de caneta, ok? Então olha só, a gente tem a venda da Rafa aqui, que ela vendeu boné, a gente tem a venda da Rafa de caneta, depois a Rafa vendeu short, depois a Rafa vendeu boné e vendeu boné de novo. Tudo bem? Então, basicamente as funções conte.c servem para contar, contar com critérios. Conte c, um critério. Conte c, um, dois ou mais critérios. Levando em consideração isso, aqui na ação particularmente, eu costumo ensinar meus alunos a utilizar sempre a função conte c, porque não tem erro, você vai conseguir contar com um ou mais critérios. Faz sentido? Vamos para o próximo, para a nossa função converter. Essa função eu já tenho até inclusive vídeo dela aqui no canal, mas é interessante a gente falar um pouquinho mais sobre ela, já que a gente está falando das principais funções que começam com a letra c. Aqui eu vou colocar a minha função converter aqui do lado, converter. E o que a converter faz? Ela converte, vamos ler o que a Microsoft fala, converte o número de um sistema de medidas para outro. É isso, a gente vai simplesmente trabalhar com sistemas de medidas. Quer dar uma olhada? Vou usar aqui a minha converter, vou selecionar aqui o meu número, coloquei um 500 aleatório aqui, ponto e vírgula, em que unidade esse 500 está? Ah, esse 500 está em grama, beleza? Então, eu já selecionei ali o G, entre aspas, ponto e vírgula, para qual unidade eu quero transformar? Ah, eu quero transformar para quilo. Então, quilo. Quantos quilos representam 500 gramas? 0,5 quilos. Muito simples, né? Muito simples. Então, vamos lá. Converter, vamos fazer de novo. Converter. Número, vou utilizar esse mesmo dos meus 500 aqui. Agora, isso aqui está em metro. Opa, isso aqui está em metro. Beleza, metro. Depois, para qual unidade? Vamos colocar quilômetro? Vai dar o mesmo resultado, né? Então, 0,5. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito com unidades de medida, trabalha em um laboratório, ou trabalha especificamente com testes que envolvam medidas, especialmente se você colhe isso de outras unidades que a gente utiliza em outros países, a função converter vai te ajudar e muito. Você nunca mais vai precisar colocar nada no papel ou pesquisar no Google. Então, você gostou dessas funções que começam com a letra C? Elas são realmente importantes? Você já conhecia ou não conhecia alguma delas? Eu quero que você comente aqui embaixo desse vídeo. Eu quero falar com cada um de vocês que acompanharam esse vídeo aqui com a gente. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de se inscrever clicando no botão que está aqui embaixo. Clica no like também para o YouTube propagar esse conteúdo para ainda mais pessoas. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. E eu te vejo no nosso canal.